E aí, pessoal? Eu vou falar desse caso que me deixou bem revoltada, que é o Terra Vision. Uma empresa, na verdade, meninos alemães, né? Vamos dizer assim, no começo dos anos 90, se não me engano, ou final dos 80, estavam lá viajando, lá na Alemanha e tal, e acabaram desenvolvendo praticamente, totalmente, o nosso Google Earth, que é como a gente conhece hoje em dia, né? E aí, que a gente fica assim, como que pode? Porque a gente acaba vendo como essas empresas gigantescas como a Google tem poder e como tu, como pessoa, não tem poder algum. Porque eles desenvolveram uma empresa, né? Eles conseguiram, eles fizeram tudo que tinha que ser feito, fizeram o código, mas como eram meninos inexperientes, sem maldade, acabaram meio que perdendo, né? O código, e aí isso aí foi pra, depois de muitos, muitos anos, deu uma briga ali interna entre eles, foi pra justiça, e aí na justiça, eu não vou dar spoiler aqui, porque eu acho muito interessante vocês assistirem a série, eu gostei bastante, e é bem revoltante também as coisas que acontecem, e a gente se dá conta de como que é o mundo, assim, né? Dessas corporações. Então, assistam aí que vocês vão gostar também.